é galera o molecada aqui mandando pedido de amizade muita gente muito obrigado né quer dizer que o primeiro vídeo foi bem visto agradeço a hospitalidade de vocês olha isso quanta gente enquanto todo mundo passa depois eu vejo um por um com calma uma pena que meu gold né depois que eu vi que eu fiz cagadinha com o gold lá fui fazer correr nas coisas tava com compromisso e veio de eu ler com calma agora aprendi a lição bora aqui jogar um pouquinho esse é o que chegou no meu tier 5 por esses dias a gente vai ver se eles são altos deixa eu ver aqui pera aí enquanto carrega começa a batalhar Beleza tem tier 3 eu não consigo enxergar não é o tier 2 nossa senhora tô ruim de vista vamos ver yu hu enemy spotted Oh, oh, oh! Outro tiro desse, ele já era! Opa! Eles mataram o piloto É, não é bom 2 contra 1 não vai ser nunca bom Ah! Hahaha No minuto Tô com 1 de vida Jesus Não consigo mirar bem Ah! Olha o cara usando a camuflagem ali Ahhh Nossa Eu jurava que ia tentar fechar a mira nele Ah! Vamos pra gente ver o resultado dessa batalha Mas tudo bem Mas tudo bem, vamos lá Pera ai, deixa eu ver uma coisa Eu posso pegar É, posso Quanto de XP eu tô aqui? 2 mil e pouco mano Porra Tô até pra pegar a linha de TD Vamos ver Conhecer Conhecer essa linha aqui Pegar Pesquisar Pesquisar o BT2 Vai que eu pesquiso isso aqui Deixa eu ver Deixa eu ver aqui BT2 vai pro BT7 Opa! BT7 vai pro A20 Ah, tanque leve T34 Eu vou pegar É, vou pegar sim Cadê? 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 Ai, que perdido Ai Vou pegar o BT2 Uhuuu! Deixa eu ver uma coisa Reiniciar Não! Isso Rercline Não faz a gagada Tá Hum, tá, tá, tá Isso aqui no Tio baixo Eu não vou fazer isso não É... Ok Tá, ok Eu vou vender Deixa eu ver se eu posso pegar algum Tio Pra cima do Tio 1, né? É Já podia ter pesquisado já Outras coisas aqui Deixa eu ver Eu vou pegar pro PZ É, eu vou pegar esse aqui Que vai pro PZ38NA, não é? É... É esse mesmo Então é esse aqui mesmo Quase igual que eu fiz lá Quase igual que eu fiz Ah, já tava pesquisando todos também, né? Esse aqui vai... Ah, vai dar também Hehe Pesquisa torto, ó Mas eu vou jogar com o Russo É, eu vou vender você Não precisa nem dobrar Como é que eu faço pra vender, hein, gente? Hum... E agora? Hehe Tudo bem Não queria vender mesmo Deixa eu ver Eu vou em melhoria, sei lá Aqui vender Tchau 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 Melhorias O que que eu podia pegar aqui Aqui tudo igual Ah, beleza Nossa, então tá bom Já tá com uma arma acima, né? Essa aqui não vai rolar, não Já... Vamos ver Vou jogar a primeira batalhinha com ele Vamos fazer valer, hein, gente? 9 tier 10 Caraca Minus Tava desse tanque rápido Nossa, o T-34 é absurdamente apelado Deixa eu ver aqui uma coisa Fiquei encucado com essa mira Ela é bem lentinha atrás Em... Hum... Hum... Tudo bem Vamos 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 Agora sim temos um tanque rápido Vamos ver se consigo pegar aqui Vamos ver se consigo pegar aqui Vamos ver se consigo pegar aqui O problema é esteira, faz curva que nem de ônibus Aproveitei ali que ele carrega, carrega, carrega Ai 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 Impacto critico Vamos ver se vai dar para abusar aqui da Ai Uhuuu Olha o cara atrás lá Nossa, tem que level outra coisa Tudo atrasado Não conseguimos penetrar a blindagem inimiga Vamos lá Reclaim para o combate Outro tiro desse e ele já era Ah, matou um Não conseguimos penetrar a blindagem inimiga Aê Capturamos GG Monstro Tudo bem, eu não tenho mais gold mesmo Cara, e a tripulação? Onde que vai a tripulação? Estoque Onde vai a tripulação? Missões Aqui é impulso Tá Tá, 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 tá Gente, eu não tenho como transferir a tripulação disso aqui Filtro, árvore Que nem aquela Aquela Aquele tanque que eu Aqui, a tripulação tá aqui Beleza Tá Ahn E a do outro tanque que tava aqui, cadê? Que eu vendi Some? Pra sempre? Forever? Vende, vende junto? Acabou? Ou eu tô errado? Gente, me ajuda no comentário hein Pelo amor de Deus Pô, eu fiz uma partida boa hein Dá pra pegar bastante coisa Pesquisar Isso Isso Mas Nossa, já já eu pego o tier 3 Vou jogar com essa arma nova só pra ver Aí tá bom por outro, deixa eu ver quanto que é 2.700 É, 2.000 de rex, foi rapidinho Opa Ah, não pode esquecer a munição Não esquece a munição Vou botar tipo E aí E aí E aí Aplicar E Let's go to the battle Vamo ver Nossa, velho Olha e fuzilando com aquela vetralha do oriota Deixa eu ver Munição 3, 1 Preciso acostumar Eu tô indo bem Eu acho que tô indo bem Eu gastei tudo o gold lá, mas Detalhes Torre nova, mais espessa Vou deixar isso aqui Preciso aprender a decorar os controles Olha, bem mais rápido Ah, o fraco vai dar bom Vamos ver, vamos ver Ai Holy Nossa, deu ruim Nossa, deu muito ruim Impacto crítico Outro tiro desse, ele já era Oh, não Não, não, não Nossa, deu muito ruim Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Ai, fogou Tchau Ai Ai Ai, eu traquei ele, velho Fui rodar a torre, rodei, olhando pra baixo Ai, que caraca, velho Era matar esse cara Matar esse M2 Matar o médio Nossa, eu devia ter mirado melhor, gente Ai, que dor Vou ter que jogar mais uma Nossa senhora Que raiva, velho Nossa 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 O cara Tira um Matou três, velho Que cagada Fui querer ser herói Nossa, parei que eu quase fiz a S do Senna ali, mano Corri pra todo lado Tá quase todo mundo morto Olha lá Escaraca É isso Caraca A M2 Mata Ah, sai Tem RNG assim Nesse Watch Blitz Pelo amor O cara Dois tiros no track Nossa senhora Esse médio com essa derpona aí dele Moedor GG Nossa, sete a zero Deixa eu ver Tá tudo certo Gente do céu, cara Quase Se eu consigo mais tipo um segundo pra pensar ali Nossa Olha o track Aquele tiro Vamos ver Tem que usar a mobilidade e o TPM desse tanque Vamos mostrar quem é que manda Tem Top Gun aqui? Se matar seis ou é matar três se é Top Gun? Porque é metade, não sei agora Vamos ver Vamos ver Vamos ver Dá pra subir aqui? E aí Olha que beleza Olha que beleza Bala hí, bala hí, bala hí, bala hí Pau Ah, peguei Só espotar Passou É só olhar o mini mapa, ver se ninguém está perto Impacto crítico Aí Mirando fechou Olha, peguei um lugarzinho aqui, que monstro Tracking Ai, não faz isso Vou flanquear ele Blindagem inimiga variada Oi, seu centorre Tchau, tchau Nossa senhora Fecha, 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 fecha Toma O pessoal não toma dano bobo agora Ah não Nem o arranhamos Ai, vai dar ruim Peça deve ter atravessado a carcaça deles Peça deve ter atravessado a carcaça deles Outro tiro desse e ele já era Menos um Peça deve ter atravessado a carcaça deles Outro tiro desse e ele já era Feira atingida Usa minha mobilidade Não, 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 não aaaah não, gente do céu, gente do céu, esse cara salvou a partida, nossa que jogo gente, que jogo foi esse, caraca ai, não quero cobrar, é pessoal, vai ficar por hoje, que já tá tarde aqui pra mim, nossa, mas eu tô pegando o jeito, eu acho que eu tô indo bem galera vocês comentam o que vocês estão achando, e bora lá mano, tô quase conseguindo carregar a partida, um pra fração de noção, um pouquinho mais de noção do jogo, acho que vai dar aí vocês comentem logo o que vocês acharam, beleza pessoal, um abração, boa sorte no campo de batalha, e até a próxima